A CIDADE NO BRASIL 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 Todos merecemos uma vida melhor e verdadeiros cuidados. Quem está nas Ciências da Saúde tem a obrigação de dar cuidado verdadeiro, ter um grande respeito pelo paciente, pela pessoa que temos em frente. Podemos ir tão longe quanto a Ciência e a nossa capacidade permitem que cada doente atinja aquilo que ele considera que é a sua vida preenchida. Tenho alguma satisfação de me ter batido a vários níveis para que algumas coisas fossem providenciadas. O médico, enquanto médico, tem também de ser um cidadão, um cidadão ativo, de usar as suas capacidades para modificar a sociedade. O médico deve ser um co-piloto das pessoas que nele confiam. Essa é que torna a medicina verdadeiramente verdadeira. Há cerca de 20 anos que estava em reformulação a lei portuguesa dos transplantes. Talvez tenha nascido nessas discussões a minha opção. E há uma colega que disse que eu terei dito qualquer coisa nesse sentido. Discuti muito comigo mesmo. É um processo lento. Tinha a vantagem de ter uma longa experiência no campo. Curiosamente, eu sou muito dado de dúvidas. Mas... Aqui eu não tive dúvida nenhuma. Sentia-me uma certeza e uma confiança absoluta que fazia aquilo que eu queria, aquilo que eu devia num trajeto absolutamente de muita serenidade. Estava bem consciente dos riscos. Achava que eram mínimos, mas que existiam. Receitava-as perfeitamente. Como aceito também quando entro num avião que há riscos de várias coisas. E um médico da área ter procedido a uma doação deste tipo, uma doação não dirigida, significa que há uma rede de cuidados eficaz. E quando eu participo na divulgação, é um desejo de transmitir informação, transmitir abertura de espírito. Para a generalidade dos pacientes e dos profissionais, é bom terem contatos com casos concretos. É uma missão de todos nós. Então, dar a informação e contrariar a desinformação, objetivamente. O aumento de literacia vai otimizar a doação de órgãos em cadáver, no maior número de transplantes, e incentivar a doação em vida feita com a informação das vantagens, talvez ainda mais nos riscos. O futuro ideal é que haja mais órgãos disponíveis, que se otimize a captação de órgão de cadáver, e que tem de estar montada toda uma linha que atua a curto prazo, porque os órgãos entre serem retirados e serem aplicados, quanto menos tempo, melhor. É fantástico que exista. Uma pessoa que quer doar um órgão que melhora o prolongamento de vida a várias pessoas, é bom. As vantagens para quem dá são psicológicas, não há vantagens fisiológicas, não há vantagens físicas. Há pessoas que estão de tal maneira motivados para dar, que nem querem ouvir a nossa descrição dos riscos. No meu caminho até ao bloco operatório, sentia-me num estado de leveza. Atingia exatamente aquilo que quero fazer. E a alegria e a autossatisfação que isso dá, não tem preço. E mantém-se, e mantém-se. E mantém-se já.